O Deus que cuida de nós, o Deus do milagre, o Deus em que a nossa vida está na palma da mão dele. Ele chegou naquele hospital, o médico, ele operou a mim, veio cá no apartamento, minha esposa perguntou por mim, ele disse, ele está bem, e calado, pensativo, não disse nada a ela, e ela com uma interrogação, doutor, o que houve? Não, ele está bem, foi-se embora, e mais tarde eu cheguei, e depois, foi que ele disse, no outro dia, ele disse para ela, vocês lá na igreja não tem um negócio de dizer, e foi um grande livramento? Aí ela disse sim, e eu disse, foi o que aconteceu com o seu marido, foi um grande livramento.